Música Bom, e aí pessoal, estou aqui voltando a fazer um vídeo de Raid Z Puta merda, já entendi, eu entrei na caverna e nem falei o que eu ia fazer Olha, eu vou fazer mais uma quest Deixa eu ver o que quest eu ia fazer isso aqui mesmo Poção de puta merda Programei o que eu ia fazer, mas esqueci Bugou tudo aqui Bugou tudo O que foi Thiago? Bugou tudo aqui Meteu Vai tentar desbugar Tá, vamos lá Tá, eu tinha que matar esses loucos Ih, caralho Tá, eu vou matar eles pra ver o que é a missão Será que eu não morro? Ih, caralho Caramba Por que eu estou vermelho? Ah, faz um tempo que eu não jogo então Vou matar eles com meu poder especial Ah tá, eu tenho que entrar esse bagulho louco aqui E matar O que eu ganhei? Eu ganhei alguma coisa E matar esses loucos Aí depois Eu pretendo fazer um vídeo curto Como os outros O que eu posso fazer aqui? Não posso fazer nada Vamos lá então Vamos matar Puta merda Já me... Vamos se foder Ah, lembrando também Eu vou fazer bem mais vídeos Só que eu vou Primeiro Primeiro do bem na prática Eu não peguei a prática do jogo Por isso eu vou me sequer Uh Tá, um já foi Os dois já foram Tipo, aqui é matar Aqui, matar dois ao mesmo tempo já era Tá, já peguei desse aqui Então, isso aqui Oh, uns... Ah, tá, entendi É um buff Deboof, sei lá Tá Tá Calma aí Ah Tá Eu tenho várias quests aqui pra fazer Só que O que eu acho que eu tô fazendo, caralho? Tá, mas isso aqui é lento Aqui, não Eliminar Tá, calma aí Preciso de um tempo aqui Ih, caralho Que quest eu tô fazendo Eu tô fazendo uma quest Mas não sei qual quest Ah, foda-se Matar mais alguns aqui Aí eu já verifico Isso aqui É, isso aqui é uma caverna mesmo Como é que eu ando no estilo Ah, entendeu Vai ser ainda no estilo Tá É só matar eles, né É, isso aqui é um boss É, isso aqui é um boss É, isso aqui é um boss Tá É, isso aqui é um boss Ah, é tipo um boss Ah, caralho Vai tomar no curso Viado de merda Sua energia está tão alta. Sua estamina está muito alta para usar esta espalda. Eu só tinha parado de falar. É que eu não tinha nada para falar. Tua voz saiu voando para fora. Eu tenho que entregar essa quest. Me entrega a tela. Já estou jogando, não tem essa. Eu vou me mandar da quest aqui. Pode deixar aqui quando jogar um jogo de terror eu te deixo. Vamos sair daqui. Caralho, eu terminei a quest. Nossa, quatro minutos eu terminei a quest. Filho da penga, cara. Por quê? Por quê? Olha só. Eu estou baixando o troço. Ele está quinhentos e poucos bytes. Isso que dá internet lixo. Que nem a minha. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Agora sim. Caralho. Vou fazer o seguinte. Eu não vou entregar aquela linha ainda. Vou terminar essas aqui. Eliminate. Caralho, tem que ter lá. Eu acho que vou cortar o vídeo até chegar lá. É... Vamos lá então. Tá, é bom gente. Já cheguei aqui. Vamos ver o que rola. Hummm. Tá, eu já matei nove monstros ali. Segundo esses bagulho louco. Ah, tá. Não, desculpa. Tá. Tô em outra caverna, pessoa minha. Puta merda, é outra caverna. Espero que essa caverna seja mais mordosa comigo. Vamos matar esse... Pimpolho. Puta merda, o cara é o Flash? Pimpolho. Caralho. Fechado. Fechado. Cara, o cara é um homem. Batendo uma mulher. Qual é o... Tem, tem. O machista. Fechado. E me botou no sono ainda. Quer fazer aquela coisa chamada... Como é que o nome daqui bagulho? Tem. É... Bela adormecida. Não é Bela adormecida. Durma, adormecida. Ah, sei lá. Que que é? Fechado. O cara é flecha. Fechado. Ah! Não entendi por nem o que você falou. Ah, vou te catar. Ah, vai tu. Tá bem, vocês dois, criaturas. Puta merda, eles são... Eles são cegos são o quê? Eu tô na frente deles, não vem me atacar. Curoso, tinha que chegar... Ah, é um mágico. Ah, ainda bem que ele só chamou a atenção dele. Porque o outro é cego. Tá de costa, não vê. Puta merda, vai tocar fogo aqui. Vai tomar... Morre! Puta merda. Caralho de... O que? Meu Deus. Isso caiu. Caiu. Caiu o cajado dele. Você morreu. Toma! Ah, vai tomar banho. A espada dele é menor que a minha e... E a minha espada é muito maior. E fica querendo dar uma de machão pra cima de mim. Hum, não tem machão. Eu vou chorar uma chorrada. E... Cadê? Tá, tem dois ali. Eee... Macarena. Puta merda. Ai, cara, esses caras são cegos. Eles tão precisando de... E oculista, velho. Puta merda, me viu só porque eu falei. Vai tomar meu cu. Ou... Puta merda, vai vir outro! Puta merda, vai vir outro! Para! Mata logo essas porra! Sua estamina... Agora tem um mago no meu... Meu cangote, velho! Mata! Matei! Viu? Fui encarar... A China! A China! Pega! Pô, isso aqui é meio bugado. É o quê? Cadê? Putz, eu nem sei quando vocês já foram. Acho que eu tenho que explorar a caverna inteira. Fazer o quê, né? Tinha pra subir em cima. Acho que não. Acho que é só pra bumi. Acabou que meu HP recupera rápido. Isso é muito lindo. Puta merda, fogo! Vai tomar! Fogo! Tá, falta dois desse mago aqui. Tá, mas... Onde é que tá? Porra, não era esse aqui? Ah, era esse daqui. Ah, eu tenho que eliminar mais dois... Sei lá o que é aquilo. E tá, tá fácil. Por enquanto tá... Tá, por enquanto tá fácil. Au! Quase me assustou, bosta. Não foi dessa vez. Ah, eu vou acertar... Vou acertar os dois, mas deixa... Eu vou acertar os dois ao mesmo tempo. Tá, vamo lá. Até o próximo. Puta merda! Eles gostam de colocar sonífero em mim. Nossa, eu nem vi agora. Você irá morrer. Você irá morrer. Você irá morrer. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Cara, isso aqui não parece ônibus. Eu acho que é uma mulher. Oh, eu acho que tem um atrás de mim. Uhul! Esquivei de costa! Essa espalha não tem que ser disponível. Uma espalha! Não, não! Olha! É o que? É o que? 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 ponderando a espinha de ponder e ponderou um joguinho tá deixe aí tá não é tá clicando clique clique parece caneta sabe quando alguém fica com caneta o caralho tem um cachorro logo aqui corre filho da puta caralho bicho é esse a esses dois aqui tem que matar tá nem são difíceis é um dragão será que isso morre com meu ataque aí são fracos eu achei que era um forte por isso que eu saí correndo pelo menos eles não são cegos porque o cara é loiro boiola boiola eu sei que tem uma menina estou te vendo aí lá vem o rio um dor gado tá na na chamada né boiola no jogo na chamada puta que pariu caralho para onde tem que ir agora eu tá a tá tem uma outra passagem não vi aí como a espada linda velho eu fiquei preto do nada tá eu não vou enfrentar mais ponderê porque não precisa ponderê a tem passagem para cá tá obviamente o último desse é o mais difícil né tá eu tenho que enfrentar um mago só não sei que não é puta merda vou jantar os três de uma vez só vem vem os cegos do caralho acho que vai dar merda eu fiz um treze meus mata ai caralho montei, ai a nuta tá louca, tá fudendo tudo que eu to errando os golpes Caralho, só falta um kill Um hit pra matar Ai, foi difícil, eu me matei Ainda bem Caralho, usa F3 Acho que ele tá lenta Porque não tá me obedecendo Os comandos Ah, tá, agora tá indo o HP Tá indo pro lixo, né Tá, vamo lá então Ah, deu Me iluminou, me iluminou Aumentou mil de HP Eu tô ouvindo minha voz aí, ô, porra Tem que matar esse merda Quer ver, ó Ah, eu queria fazer de não perder Não perder, o que foi que tu falou Fugineiro Caralho, eu tenho que voltar Esplunderei aqui toda Tem um cara lá Porra Vem logo Vem Mata Tá, esses dois foram trifácil Por que três foi difícil e dois foi fácil? Que merda Tá Tá Tá, tem um, dois Tem quatro Fudeu Tem quatro Já é difícil Mais um cara que parece ser forte Eu tenho que acabar com o ponderê O mágico E tem... O que é aquilo lá? Ah não, é um só Ah não, são três Porra, e agora? Tá, ele parece ser difícil Eu acho que eu vou Caralho Ele tem uma coisa Como é que eu vou matar esse merda? Vamos tentar Matando é? Ah, eu vou tentar chegar perto do mágico Parece que eles são cegos Vem mágico Vem mágico Vem mágico Vem, vem Vem, vem Ai, só vem o mágico Ai, eu te amo, mágico Puta merda, tô com fogo na minha cara Vem, vem logo Vem logo, porra Porque esse mágico aqui é um boiolão Só toca fogo Ah, agora vem Agora tu vem É uma mulher, véi Vem lá, ó Vem o menino Nossa, só um Puta merda Falta mais um mágico ainda Eu não encontrei nenhum mágico lá dentro Quer dizer, eu encontrei Mas matei, né? Tá, agora falta um pundere Vem pundere Vem pundere Vem pundere Vem, vem, vem Puta merda Ah, caralho Tá Agora Falta o Chefe Deixa eu ver quanto tempo já foi Ah, já foi quase 20 minutos, gente Vou recuperar um pouco do HP Puta merda Não sei quanto que é item de HP Então Eu tenho o que eu tenho aqui Eu não vou recuperar de uma vez só O que eu posso usar aqui Pra aumentar meu HP Que eu tenho aqui? Não sei o que eu tenho aqui Não sei o que eu tenho aqui Ah, quer saber? Eu vou pra cima Tem um tamanho daquela espada ali Maior que ele Uh Ele também dá mortal Uh Que que foi? Ué Que que bagulho louco Ele ficou imune por um tempo Ele lançou a espada Ele ficou louca Sai e foge Puta merda Dá pra fugir Caralho Mata essa piroca Ele vai matar logo Mata Mata Matei Bom gente Calma aí Eu só quero ver se não Tá Bom gente Eu vou descansar aqui rapidinho Até o meu HP recuperar Vou cortar o vídeo E também Até sair daqui Bom Vamos lá Tá Aqui eu tava fazendo mesmo Tá Eu tenho Eu ainda tenho que matar esse mais um Eu tinha esquecido disso Eu não deixo meu HP recuperar Vai recuperando aos poucos Tá Eu não sei se eu vou ter que sair Ou Eu acho que vou ter que sair e voltar de novo Nessa coisa É o único jeito Ah Pô Eu devia ter deixado certinho Só falta esses Bp Aqui É Eu vou ter que cortar Cortar E aí que eu já me matando Ele eu coloco Tá ok Tá Bom Aqui ó Esse aqui vai ser o último Ó Vamos matar ele ó Vem cá Vamos falar Absurdo Do cego Vai ser a última batalha Morre Morre Morreu Deu A casa foi completada Agora Eu vou cortar novamente o vídeo Porque você não precisa ficar Vendo Tudo isso aqui ocorrendo E aí Quando eu entregar a quest Eu começo novamente o vídeo Começo não Coloco nessa parte Ok Cortar então Enfim gente Chegando aqui Acho que é esse cara que tem que falar Ó Lembrando aqui ó Vamos lá Completou Completou Tá Agora Eu tenho que escolher uma O que que muda Agilidade Força Inteligência Vitalidade Muita força Tem que ser pra mim Não sei Tá Ganhei uma outra quest Falar com o Salmo 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 Sei lá Vamos lá Samson Já que tamo aqui Vamos lá Então como você está Estou indo Ah é só Boa Puta merda Toquei espadada nele Ah eu aceitei Tá é Quastei aqui mesmo Bom gente Vou fazer assim Vou deixar assim aqui Pro próximo vídeo Ok Só vou lá Entregar aquela perombeta Poderia fazer mais Mas o vídeo ia ficar longo Eu sei mais do que 20 minutos Aí acho melhor Deixar Vamos ver Vou deixar assim ó Deixar ele correndo Sozinho Pra quem está na dúvida Do jogo ainda Eu já vou explicando um pouco Eu não sei muito bem Porque eu joguei Pouco Um pouco Mas pouco Um pouquinho E olha o cara E tipo Esse jogo aqui Pra mim É muito bom Tem até bastante brasileiros No jogo Oficial Nossa Alguém me chama no Skype Depois eu vejo Ah e Ele é bem divertido Daquela sensação De tu nunca Para pô De tu nunca querer Morrer Entendeu Aí tem gente Que lemos O jogo online O anime Pra quem não sabe Por causa disso Porque se tu morre Tu morreu Não que tu morre Tu morrer Porque até agora Não morri E eu espero Não morri Também Acho que essa aqui é a missão Puta Mas vou ter que escolher Uma dessas coisas Vai essa coisa aqui Que eu não Não tô vindo escolher Pô Já dá pra fazer Ai Ainda bem Tá Já foi a missão Bom Tá aí O vídeo De Redizir Da semana É esse E eu vou fazer mais vídeos dele ainda E vou fazer acho que mais 3 vídeos de quest Depois eu começar a partir pra alguma coisa Não sei o que eu vou fazer Vamos ver o que tem que fazer Nesse jogo né Então eu espero que tenham gostado E adeus Até a próxima Fui Tchau